Olá, pessoal! Maíra responde hoje, pergunta da Maiara Cristina. É possível ter diagnóstico fechado antes dos dois anos de idade? E dá pra saber o grau nessa fase? Então, Maiara, sim, é possível fazer o diagnóstico antes dos dois anos de idade. Claro que, com a criança sendo muito pequena, os sinais e sintomas são muito sutis. Porque, depois que a criança cresce e que ela tem sintomas claros, a gente não precisa mais de um especialista pra olhar. Todo mundo percebe. A ideia de se fazer o diagnóstico tão cedo é o quanto antes fazer a intervenção precoce. E, pra isso, as famílias precisam de um laudo pra ir atrás de subsídios aí do governo ou do convênio pra conseguir realizar essas terapias. E, como os sinais com dois anos de idade são muito sutis, existe, sim, uma margem de erro nesse diagnóstico. Mas, é importante que os médicos tenham a coragem de fazer essa hipótese diagnóstica, explique isso pros pais, pra que as famílias possam ter acesso a esse laudo. Porque, se a gente fica esperando a criança crescer, a gente perde o melhor tempo de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de fazer novas conexões, de se transformar, de aprender coisas novas e de mudar toda a trajetória de vida, todo o futuro dessa criança, que depende do que a gente faz o quanto antes. E aí, lá na frente, pode acontecer dessa criança ter nenhum diagnóstico ou ter um outro diagnóstico de questões do neurodesenvolvimento. A gente não sabe. E isso pode acontecer porque não era autismo ou porque, com as intervenções, esse cérebro mudou tanto que essa criança, depois, maiorzinha, não apresenta mais os sinais, os sintomas suficientes pra pontuar um atraso significativo, pra pontuar prejuízos e falta de funcionalidade. Essa criança criou autonomia e independência e não apresenta mais dificuldades suficientes pra ser um transtorno. Por isso que é super importante a gente buscar um super especialista que vai conseguir analisar não só lá os critérios diagnósticos, um checklist que qualquer um encontra na internet, mas que vai saber avaliar e analisar questões sensoriais, questões motoras, questões que são mais sutis. Pra isso, a gente precisa de pessoas altamente capacitadas e que tenham muita experiência. E o nível de suporte só é possível ser dado, o nível ali de gravidade, né, do quanto essa criança vai precisar de suporte leve, moderado ou grave, com as intervenções. Por quê? Com as intervenções, nós vamos ver como essa criança vai responder a esse nível de suporte. Se, com pouco suporte, ela já conseguia acompanhar, desempenhar o que é esperado dela nas áreas sociais, acadêmicas, familiares, então ela vai ser nível leve, de suporte leve. Se, mesmo com intervenção, mediação na escola, com acompanhamento em casa, com terapias no consultório, mesmo com tudo isso, tá tudo bem, ela conseguir desempenhar o que é esperado dela, aí vai ser nível 2 de suporte. Lembrando que essa criança nível 2 é a criança que tem atraso na fala, que tem atraso na comunicação. Se, mesmo com todo esse suporte, ainda assim, essa criança não consegue responder e desempenhar o que é esperado na faixa etária dela, aí a gente tem um nível 3 de suporte, que é com mais dificuldade, com mais dependência e falta de autonomia. E lembrando, uma coisa que é super importante, a grande vantagem da intervenção precoce é a maior possibilidade da gente migrar de níveis, com intervenção correta, com os pais capacitados em abas estratégias naturalistas, uma equipe capacitada nessa ciência também. A gente consegue deixar essa criança com cada vez menos suporte, porque o cérebro dela vai criar caminhos e recursos para se recuperar. Então, essa criança pode migrar para níveis mais leves e até ficar com sinais e sintomas somente um dia. Ao mesmo tempo que se a gente demora e atrasa essa intervenção, essa criança também pode vir a precisar de mais e mais suporte. Sabe por quê? Porque o nível de exigência aumenta conforme as idades. Então, é importante que a gente faça isso o quanto antes, mesmo sem ter esse diagnóstico. A gente já começa as intervenções, o treinamento de pais e as capacitações. Eu espero que esse vídeo traga luz e que você consiga ajudar o seu pequeno. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, manda esse vídeo agora. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.